Muito bem-vindos a esse vídeo da série Memória Viva, o segundo que nós usaremos para refletir sobre a constituição da memória, como nós transformamos os nomes, as datas, os espaços e os símbolos de acordo com os interesses do momento em diálogo com o passado. Ela é viva, a memória ela ergue, adapta, destrói, ela ressignifica conteúdos em muitos sentidos. Prazer carnal Eu vou começar falando de um exemplo em particular, o Panteon em Roma. Panteon, o nome quer dizer todos os deuses, e foi um prédio erguido, um templo, na época do Imperador Augusto, que queria que se celebrasse em Roma o fim das guerras civis, a estabilidade iniciada pelo seu governo, e para isso surgiu o Panteon. Bastante danificado por incêndios, ele acabou sendo reconstruído já no século II da Era Cristã, a partir da época do Imperador Adriano, permaneceu como templo pagão e uma referência a todos os deuses, até que na Idade Média o papado transformou a igreja do Panteon em uma igreja para Nossa Senhora e para os mártires. O Panteon virou uma igreja cristã e a partir desse momento o Panteon tem um novo significado. Continua sendo um espaço do sagrado, mas não do sagrado pagão, mas de um outro tipo de sagrado que é o sagrado dominado pela memória do cristianismo. A partir do século XVI o Panteon passa a ter muitos túmulos, túmulos de grandes pintores do Renascimento, como Rafael. No século XIX e XX teremos túmulos de reis no Panteon, os reis da Itália unificados. Primeiro o templo pagão, depois, igreja cristã. Depois, mantendo sua característica de igreja, passou a ter túmulos de personalidades ilustres usadas na construção de uma memória romana e italiana, cada vez mais do Estado Nacional, um mausoléu cívico. Pagão, cristão, estatal, mausoléu cívico. Até hoje um ponto de referência obrigatório para a memória de Roma, a maior cúpula da antiguidade, um espaço de turismo que foi sendo adaptado e preservado com diferentes usos, diferentes propósitos. Ninguém nunca pensou em destruir o Panteon. Pelo contrário, quando foram colocadas apenas torres de sinos, percebeu-se que aquela torre e aqueles sinos ficavam muito inadequados à estrutura do Panteon e acabaram sendo demolidas. O que significa isso? Adaptar a memória é quase obrigatório. Adaptar o uso é quase um imperativo histórico. Cada novo momento, um novo uso. Vamos lembrar que Freud, que adorava Roma e visitou Roma, falava que Roma funcionava como funcionam as camadas da nossa psique. Várias Romas sobrepostas. Uma Roma pagã, uma Roma medieval, uma Roma renascentista, uma Roma barroca, uma Roma moderna, todas se sobrepondo. Como na nossa própria memória, as muitas lembranças que podem ir umas sobre as outras, sem apagar a do passado e sem conseguir evitar essa transformação, essa camada sucessiva de memórias. Da mesma forma, nosso querido Mário de Andrade já tinha citado, pensava São Paulo como palimpsesto, ou seja, aquele pergaminho rapado, aquele pergaminho que dá muitas e muitas obras para poder aproveitar o suporte caro, mas que eu posso ler o que está ali por baixo. Toda cidade, todo monumento, todo prédio, toda rua, tem a tendência com o passar do tempo de ser ressignificado, de ser mudado de nome e assim por diante. O mesmo pode ser notado diante da imensa Santa Sofia na antiga Constantinopla, depois da tomada islâmica da cidade em 1453, uma mesquita e no século XX, um espaço cultural onde podemos ver tantos desenhos cristãos originais como o uso islâmico como espaço sagrado do islamismo. Ou seja, ali estão visíveis as sobreposições de um monumento, estão visíveis as diversas camadas da memória de um único monumento arquitetônico, a igreja de Santa Sofia. Um grande pensador do conceito de memória, Paul Ricoeur, ele fala que toda memória é um duplo trabalho, que muita gente se esquece. Toda memória implica esquecimento. Toda memória vem acompanhada do conceito de esquecimento. Para produzir uma memória, eu também tenho que solapar, afundar, tirar de cena outras memórias, que é o processo propriamente do esquecimento. Por vezes, claro, esse processo de esquecimento é muito forte. É o que a gente vê, por exemplo, vimos no vídeo inicial, quando tem que retirar as placas de Adolf Hitler das ruas após a segunda guerra, ou derrubar a estátua de Saddam Hussein, porque a memória daqueles governos autoritários era tão forte, tão imediata, que a mudança política brusca obriga também a mudar o nome, obriga também a que eu dê um novo significado, porque a memória daquele nome, Hitler, ou Saddam Hussein, ou Stalin, passa a ser uma memória muito dura, muito difícil, e eu tenho que dar um novo uso para aquele nome. Bem, vamos pegar um exemplo mais complexo do que esse. O exército islâmico chamado Isis, no início do século 21, se expandiu por uma área do chamado Oriente Médio e atacou muitas áreas históricas. Na cidade de Palmyra, com monumentos extraordinários, eles explodiram e derrubaram monumentos que tinham mais de dois mil anos. Imitaram os talebãs, que haviam explodido imensas estátuas de Buda no Afeganistão, no ano inicial do século 21. Quando esses radicais derrubam ou dinamitam as estátuas do Buda, ou quando derrubam prédios em Palmyra, eles estão usando um recurso de memória, que é deixar claro que eles não admitem aquela memória, e querem impor uma outra, uma memória que não cultui deuses com imagens, entidades religiosas com imagens. Mas é muito curiosa essa ambiguidade, nós temos que refletir sobre ela. Os mesmos radicais que derrubam os monumentos, porque dizem que ofendem a sua religião, quando tomam posse de um banco em uma cidade conquistada e encontram muitos dólares, eles não queimam os dólares. Você já notou que eles podem explodir uma estátua, mas eles não mostram uma cena de destruir bens como dólares. E os dólares têm imagens também, George Washington e assim por diante. Logo, significa que eles rejeitam uma parte daquela memória dita ocidental ou pagã e preservam a outra parte da memória, um outro valor ocidental, que é o dinheiro. Eles não são inteiramente contrários à memória, apenas querem tornar teatral a destruição dessa memória. E nesse sentido, o Isis e todos os radicais que destroem imagens apenas querem ingressar na mesma lógica teatral espetacular que o Ocidente valoriza. Então, não apenas explodem, mas filmam, colocam na internet, porque não é só uma ofensa religiosa, é uma peste de propaganda política. Quando os radicais atacaram as Torres Gêmeas de Nova Iorque em 2001, tinham o mesmo propósito. Ou seja, não atacaram um alvo no sentido estratégico militar, não atacaram a Casa Branca, não atacaram a indústria norte-americana, atacaram dois prédios, para que aqueles aviões que bateram naqueles prédios fossem filmados, virassem um recurso imagético teatral de grande propaganda política. E conseguiram. Aliás, conseguiram mais do que desejavam, porque nem previam que os prédios talvez desabassem. E ao atacar dois prédios, que, claro, não causaram nenhum dano à estrutura militar ou à estrutura industrial do seu inimigo, mas foram simbólicos. E assim é um ataque a uma imagem, tão iconoclasta, e a iconoclasma é a tendência de destruir imagens, como foi, por exemplo, aquele ataque aos Budas, que tinham que ser filmados, registrados, ampliados e assim por diante. Isso significa que nós, ocidentais defensores da liberdade de expressão, grosso modo, temos alguns pontos de identidade com esses radicais. Também valorizamos as cenas impactantes. Também ambos valorizamos dinheiro. E talvez, muito curiosamente, lamentamos a destruição daqueles monumentos, mas vemos que o Isis não destrói dinheiro. Ou seja, há valores que são superiores. Até ao radicalismo religioso. Até a todo fanatismo de ataque a imagens. Então, por um lado, eles compartilham um sistema de memória igual ao nosso. E promovem um outro tipo de esquecimento, voltando à ideia do Paul Ricoeur. Da mesma forma, os ataques são sempre ataques, não apenas a uma memória, mas a um símbolo. A memória sempre é o domínio do presente, e não o domínio do passado, porque quando eu recupero algo do passado, eu recupero exatamente aquilo que explica o presente. Muitas vezes aqui no Brasil, quando nós restauramos prédios, nós notamos que uma pata-população não dá importância àqueles prédios. Uma pata-população não valoriza essa memória histórica urbana de restaurar um palácio governamental ou uma imagem. Talvez, hipótese para o debate, porque não se sinta associada a quem produziu aquele monumento. Uma vez, uma depoente disse em um processo de restauração que ela não queria preservar o prédio que estava sendo refeito em Campinas, onde sua avó tinha sido empregada. Aquele prédio era uma memória de dor, de humilhação, e não um prédio de memória e assim por diante, porque toda memória é esse diálogo com o presente. Por vezes, quando um grupo, por exemplo, ataca um prédio ou joga sujeira na frente de um prédio, muita gente vai dizer são uns vagabundos, são uns idiotas, são pessoas que não têm memória, são incontos, são bárbaros. É curioso porque esse sentimento negativo com quem não preserva a memória de um monumento é o que faz com que uma parte não se identifique com aquele monumento. vou me explicar melhor. São aqueles que se consideram donos da memória da cidade, dos seus prédios e dos seus monumentos, e que negam cidadania. Há aqueles que eles não consideram como parte dessa sociedade, que essa classificação negativa, são todos uns vagabundos que não têm cuidado com a memória, explica que esses, entre aspas, vagabundos não tenham cuidado com a memória. Ou seja, eu atualizo na minha classificação no meu sentimento, uma separação entre uma parte da população e a própria memória histórica. Eu não me sinto parte daquilo que produziu aquela peça. Eu não me sinto como responsável por aquela memória. E como tal, eu não cuido dela. Pelo contrário, até ataco quando eu posso fazer isso. Estou dando pontos para um debate que é muito importante para todos nós. A memória é orgânica, ela é viva, ela é volátil, quer dizer, ela se expande, se contrai, ela é muito mutável. Eu acho, como historiador profissional, que deveríamos manter os prédios sempre, os monumentos e as estátuas, acompanhados de explicações históricas sobre as diversas etapas que a memória construiu sobre aquele monumento. Deveríamos dizer que aqueles valores que fizeram aquela estátua há 100 ou 200 anos não são, talvez, mais os nossos valores. E como tal, nós deveríamos lembrar sempre aquilo que alguns bolcheviques na Rússia revolucionária fizeram ao invadir o Palácio de Inverno. Era o palácio do inimigo, tanto do governo provisório como do já derrubado governo do czar. Era aquilo que eles estavam combatendo, mas era importante lembrar que só existiu a Revolução Bolchevique porque existiu o Palácio de Inverno, porque existiu um czar, porque existiu um governo de Kerensky, um governo provisório. Logo, se eu derrubar aquele prédio, e olha que Stalin dinamitou muitas igrejas depois, mas se eu derrubar aquele prédio, eu posso perder uma chave do que explica o ponto no qual eu estou, o ponto da minha proposta. Ou seja, se cada geração derrubar tudo o que veio da anterior por ter mudado o seu sistema de valores, nós tornaremos as populações muito mais frágeis do ponto de vista da memória. E se eu fizer terra arrasada da memória e a cada geração eu erguer novos monumentos e eu derrubar as estátuas da princesa Isabel e colocar no seu lugar a desumbi dos palmares e depois em uma outra reviravolta derrubar a desumbi e colocar de alguma outra entidade, eu vou estar fazendo terra arrasada, destruindo essa memória e isso não vai ajudar a explicar que é fundamental que eu pense, porque em determinado momento, o 13 de maio, foi determinante na memória sobre o fim da escravidão e porque em outro momento, o 20 de novembro, e a morte de zumbi dos palmares se torna também fundamental nesse momento de memória sobre a tragédia da escravidão. Logo, eu sou contra a destruição simples e pura de todos os monumentos. Acho que, por vezes, o monumento se torna tão incômodo como é o caso da estátua equestre do conquistador Pizarro, que estava na Praça de Arna de Lima e foi removida para mais longe. Por vezes, o monumento deve até trocar de nome como a atual Torre Azade e que foi construída pelo Chá. E depois de derrubado o Chá pelo movimento de 1979, a torre foi rebatizada. Se manteve aquela peça arquitetônica muito artística, eu posso, por vezes, trocar o nome, eu posso remover de um lugar, mas seria importante que a cada um desses lugares fosse acompanhada uma explicação. Não importa onde eu coloque a estátua de Pizarro, não importa onde eu coloque uma estátua que eu queira dar um novo significado, importa que eu explique a cada geração as apropriações da memória, quem foi aquela personagem à luz dos nossos valores atuais e que cada geração tenha contato com essa memória e possa fornecer sua própria resposta e que não tenha pretensão de imaginar que eu sou o início de uma era inteiramente nova que possa se dar ao luxo de apagar, borrar e fazer terra arrasada do passado. Para mim, o melhor exemplo de memória é o que se faz com Auschwitz, naquele espaço de horror, de morte, de tragédia, naquele espaço horroroso e medônimo, quando terminou a guerra aos nazistas, sabendo que seriam atacados por aqueles crimes terríveis contra a humanidade, explodiram quase tudo. O que se fez depois? Reergueu-se Auschwitz, o mais próximo do original possível. Refizeram os fornos, refizeram tudo naquele espaço. E naquele espaço até hoje as pessoas vão como eu fui. e lá elas testemunham o horror da morte e da violência por um Estado racista e totalitário. Seria melhor apagar Auschwitz? Plantar um jardim naquele lugar? Plantar flores onde houve tanta morte? Mudar o nome para Praça da Concórdia? Não. O melhor é manter aquele espaço, porque só assim eu faço com que cada geração possa refletir sobre o horror que foi Auschwitz. Um horror que pode ser visitado até hoje. Uma experiência que todos deveriam ter para pensar até onde vai o racismo, a violência de um Estado sem limites. E essa ideia tem que ser preservada. Que nunca alguém pense em demolir a Auschwitz. Que nunca alguém pense em essa memória é terrível, nós vamos ter que passar por cima dela. Eu preciso refletir sobre essa memória. Houve um momento no Brasil em que nós celebramos sem nenhum senso crítico a memória bandeirante. Houve um momento em que nós batizamos ruas, cidades e avenidas. Fizemos estátuas a estes homens do século XVII e XVIII. Houve um momento em que fizemos uma estátua para Borba Gato. celebrando um homem que inclusive era foragido da lei pela lei branca do Império Português por ter assassinado, se envolvido no assassinato de um fidalgo. Houve um momento que nós celebramos a Ianguera. Celebramos todas essas entidades que fizeram parte do movimento bandeirantista. e hoje muitas pessoas questionam com razão se nós deveríamos demolir essas estátuas, removê-las. Eu sou contrário a isso. Se a estátua incomoda muito, talvez deva ser removida para um espaço, um parque da memória, onde as escolas possam ser levadas e os alunos sejam apresentados ao que uma época celebrou e ao que nossa época condena. Por quê? Porque as forças de ataque a tribos indígenas continuam até hoje. Não cessaram com o fim do bandeirantismo. Se eu apagar a estátua de Borba Gato, se eu apagar o seu sogro Fernão Dias Paes Leme, se eu apagar todos os bandeirantes da história, eu corro o risco de fazer a mesma violência de novo. É preciso refletir, porque a memória é viva, que eu quero lembrar que sim, houve um indígena histórico no século XVII e XVIII, mas o Brasil ainda tem milhões de indígenas, alvo de interesses contrários à sua memória, e que nós temos que ressignificar essas imagens e essas memórias. Por isso que a preservação atende também às vítimas do passado e do presente. É importante não explodir Auschwitz. É importante não destruir a memória dos bandeirantes, para que novos violentos antissemitas e outros e novos anti-indígenas não possam triunfar como se fossem uma novidade, que eu possa lembrar que eles já eram perigosos em 1945 ou em 1695. Ou seja, eu sou a favor da preservação da memória e onde for muito incômodo o monumento, que ele seja deslocado, deslocado para um local que possa ser estudado, que ele possa ser debatido, que ele possa ser alvo de um senso crítico. Assim, eu não faço terra arrasada do passado, eu não destruo as imagens, mas eu torno essas imagens de novo, como quer porrequer, como parte de um processo de luta contra o esquecimento. Porque talvez o maior risco que nós corramos é esquecer quem foram os nazistas, esquecer quem foram os bandeirantes e esquecer que cada época teve a sua própria violência com motivos distintos, cada época é única, mas há vítimas em todos os momentos e em nome das vítimas do passado e do presente, os carrascos devem ser sempre lembrados, debatidos, para que nunca mais, lema que tanto se fala sobre o holocausto, para que nunca mais alguém tenha que morrer por um projeto de expansão de um grupo, ou por racismo, ou por violência. Por isso, em nome de indígenas, em nome de negros, afinal, Palmares foi destruída por um bandeirante, em nome de todas as vítimas, de todas as violências da história, cada carrasco deve ser sempre estudado, cada violência deve ser sempre lembrada e creio que apesar de entender o impulso de derrubar estátuas e ter raiva de algumas personagens como eu tenho pessoalmente, é exatamente que eu quero que elas nunca sejam esquecidas, que a gente nunca ignore o fato de que ali está alguém que matou pessoas e para que isso não ocorra, cada nome, cada data, cada biografia e cada imagem deve sempre estar presente para todos nós, memória crítica em detrimento de memória sem crítica, memória viva e mais do que lembrar de estátuas, não deixar que se apague o nome das vítimas. Muito obrigado.